Cara, em um minuto, o Bolsonaro, ele simplesmente, ele resumiu toda a estratégia pra você e eu. Ele resumiu, ele resumiu a estratégia. Esquece do passado, esquece de ficar falando de código-fonte, para com essa palhaçada. Para com isso, porque a gente precisa tirar o foco, nós precisamos estar discretos, deixa o foco cair no Lula. O Lula é o presidente, então pra que eu vou ficar gritando? Pra que que o Bolsonaro vai ficar gritando? O presidente é o Lula. Então deixa os globalistas focarem no Lula. Ele fala algumas coisas que são interessantes que a gente vai entender agora. Os problemas que acontecem no Brasil, todo mundo sofre. Tá votando aqui hoje a bolsa fiscal, não há da nossa parte ideia de impedir qualquer votação. O PL é um partido grande na Câmara, são 99 parlamentares. A gente não vai fazer uma reação, uma oposição radical, não é isso. É ajudar, apesar de não simpatizarmos com o governo, já sabemos, imagina o passado. Nós queremos colaborar para que o Brasil aí não afracasse, não afunde. Repito, eleições 22, paz na virada. Temos conversado com o partido, a gente vê se a nossa melhor estratégia para o ano que vem, prefeitos e vereadores para o Brasil todo. 26, só se discute depois de 24. Aqui nós temos, vamos entender o que o presidente Bolsonaro falou aqui, que muitas pessoas, até mesmo de direita, estão baixos confusos, né? O presidente Bolsonaro, ele fala, por exemplo, nós seremos uma oposição inteligente. Aí já tem gente dizendo, o Bolsonaro não quer ser oposição. Então, pelo amor de Deus, o Bolsonaro está dizendo que temos que ser oposição inteligente. O que é uma oposição inteligente? É você saber o que você está fazendo. É você estar no Congresso, você estar ali no Senado, na Casa dos Deputados, e agir de forma inteligente. Não é ser uma oposição ao Lula. Lula é você defender o Brasil. Por quê? Até um relógio quebrado acerta duas vezes. Se o Lula criar algum tipo de lei que venha beneficiar o Brasil, não é para os deputados de oposição bloquear algo que beneficie o Brasil, entendeu? Então, uma oposição inteligente não é uma oposição de rancor, de raivinha. Por exemplo, o Lula é exatamente isso. É uma oposição de raivinha e rancor. É um cachorro raivoso. Que ele tira as coisas que Bolsonaro fez até as coisas boas. Não importa. Ele quer ser o oposto do Bolsonaro. Entendeu? Então, a direita não pode ser isso. Nós não podemos ser uma oposição burra. Não podemos ser uma oposição radical. Nós temos que opor as coisas que vão prejudicar o Brasil. Então, tem gente que não entende isso. E outra. O Bolsonaro, nesse momento, ele está sendo o quê? O que o Bolsonaro está mostrando para a gente? Como o Bolsonaro é o líder da direita hoje, ele está lá nos bastidores liderando a direita, o que o Bolsonaro está mostrando com isso? Vamos sair do holofote. Vamos ser uma oposição inteligente. Vamos sair do holofote. Vamos parar de falar do que aconteceu na eleição passada. Daqui a pouquinho entra um dizendo, cadê o código-fonte? Para com isso. Acabou isso. Vamos mover. Esquece o que aconteceu. Vamos focar em 2024 para ganharmos a maioria. E vamos, depois disso, depois de 2024, foco 2026. Então, o Bolsonaro, ele mostra que o caminho da vitória, ele mostra o caminho que tem que ser tomado. Entendeu? E tem gente que não está entendendo. E é a mesma coisa que o Pilato está dizendo. O Senado precisa agir, mas agir de forma inteligente. Para com essa palhaçada de vocês continuarem pensando que são youtubers. Postinho em rede social. Vamos agir. Vamos criar elementos. Vamos fazer algo que realmente venha a trazer resultado. Dez senadores de força podem fazer muito. Mas muito mesmo. Eles podem parar o Brasil. Eles podem mudar o Brasil. Eles podem fazer muita coisa dentro do Brasil. Então, o que o Bolsonaro está fazendo aqui... Cara, em um minuto, o Bolsonaro, ele simplesmente... Ele resumiu toda a estratégia para você e eu. Ele resumiu. Ele resumiu a estratégia. Esquece do passado. Esquece de ficar falando de código-fonte. Para com essa palhaçada. Para com isso. Porque a gente precisa tirar o foco. Nós precisamos estar discretos. Deixa o foco cair no Lula. O Lula é o presidente. Então, para que eu vou ficar gritando? Para que o Bolsonaro vai ficar gritando? O presidente é o Lula. Então, deixa os globalistas focarem no Lula. O Lula foi agora para o Japão. Pagou o maior mico. Mó vergonha. Maior vergonha. O cara está passando vergonha. Vou mostrar mais um episódio da Globo rasgando o Lula. Então, o Bolsonaro está dizendo... Para, para, pessoal. Para, para. Bota o pé no chão. Está entendendo? Galera, Lula tem que ser o foco da mídia. Não eu. Eu não preciso ficar gritando. Eu não sou mais presidente. Para de falar de mim. Fala do Lula. Entendeu a jogada? Oposição inteligente. Esquecemos do passado. Esquece. Não tem o que mudar. Esquece os malucos aí dizendo que daqui a três meses o Bolsonaro volta. Esquece a maluquice. Bolsonaro está dizendo... Esquece. Negócio de código... Esquece. Vamos focar em 2024. Oposição inteligente. Vamos ser contra tudo aquilo que iria prejudicar o povo. Mas se ele criar algo que venha beneficiar o povo, vamos ser a favor. Quer dizer, inteligente. Sem gritos. Sem ficar de babaquice na rede social. Vamos lutar para 2024. Botar o maior número de vereadores e prefeitos possíveis. A meta são mil. Mil pessoas de direita. Começando uma base. E aí, uma vez ganhando isso aí, nós vamos olhar para 2026. Cara, o Bolsonaro, em um minuto, ele estruturou a direita. Agora, você vai seguir o presidente Bolsonaro ou você vai seguir o youtuber que está dizendo para você que Lula vai voltar, que Lula vai cair, que Bolsonaro volta mês que vem? Aí o problema já é seu. Eu estou olhando o Bolsonaro, estou seguindo a liderança do Bolsonaro. E estou entendendo o que o Bolsonaro está falando. E vou seguir isso para que dê resultado. É bem simples assim. Bem simples. Qual a sua preocupação? Não, segue o que o Bolsonaro está fazendo, falando para você. Aqui, eu botei um pedaço desse vídeo de manhã e agora eu quero botar de novo. Olha o que a Globo falou aqui. É um pedacinho a mais. Mas isso aqui é engraçado porque é o que ele que fala aqui. Preste atenção. Cadê o Lula Mandela que estava se projetando naquela campanha? Não, é um Lula palanqueiro que está ainda com viés de dividir o país e não ficar alimentando divisão no país e fazendo palanque, dividindo e brigando o tempo todo. Aí briga até com a Rússia, briga até com... Briga com a Rússia, desculpa. Vai apoiar a Rússia, vai brigar com a Ucrânia, com os Estados Unidos, com os países democráticos. Está tudo errado. Só passar uma informação que eu tenho visto. Existe uma preocupação enorme dos ministros com o discurso do Lula descalibrado. Está descalibrado. É dentro do governo, Flávio. Eles estão desesperados. Ninguém segura o Lula. Quem o Lula está ouvindo? É importante essa reflexão. É fundamental essa reflexão. Então, engraçado, né? O que é engraçado aqui, que eu não botei hoje da manhã, e eu quero bater um papo com você sobre isso, é que a mídia globalista, a Globo, eles realmente acreditaram que o Lula seria o Mandela. Cara, é muita inocência, mano. Ele abre dizendo, cadê o Lula, Mandela? Cadê o Lula, paz e amor? O pessoalzinho do faz o L, realmente acreditava nisso, cara. Porque eu digo pra você, honestamente, eu sou muito cético. Eu sempre pensei que eles estavam de sacanagem. Eu sempre pensei, quando essa galerinha ficava falando de o Lula do paz e amor, eu pensei que eles estavam de sacanagem, que eles sabiam que o Lula é um tremendo de um ditador, é o Putin brasileiro, é aquele ditador que ele quer voltar ao poder pra se vingar do Moro, se vingar do Dallagnol, se vingar dos malvadões que colocaram o bandido na cadeia. Quer dizer, pegar a raposa que comeu as galinhas e simplesmente vai rasgar tudo. Peraí, vocês realmente acreditaram nisso? Então vocês acreditaram que o Lula seria o Mandela brasileiro que voltaria para a presidência e ia juntar a direita e a esquerda e o amor venceu. É isso. Porque eu pensei que era tudo uma sacanagem. Mas não é não. Eles são esse nível de idiotice. O nível da boçalidade é inacreditável. Ele ficou surpreso. Porque eu e você que estamos aqui, nada que o Lula fez me surpreendeu. Não me surpreendeu, cara. Não me surpreendeu. Abaixou o gás em 13 centavos. Gasolina abaixou em 5 centavos. Ninguém tem picanha. Ninguém tem cerveja. O desemprego aumentou. Tudo isso a gente já sabia. Agora, o Lula, como eu falei para você, o plano do governo era o turismo mundial. O Putin brasileiro, junto com a marmita, vai viajar o mundo todo. Já conheceram a China, já conheceram o Emirados Árabes, já conheceram o Japão, Espanha, Portugal. Ei, que vida boa! Vão visitar o mundo todo. Tem mais tempo fora do Brasil sem fazer porra nenhuma do que governando o Brasil. Mas tudo bem. A bolha da esquerda, a bolha petista, não consegue ver ainda. Nós precisamos estourar essa bolha. A gente precisa penetrar nessa bolha e mostrar para esse bando de enganados, esse bando de pessoas como o cara da Globo aqui, que agora despertou e falou, cara, eu pensei que o Lula ia ser... Olha só o que ele falou. Presta atenção. Olha só o que ele falou. Cadê o Lula Mandela que estava se projetando? Cadê o Lula Mandela que estava se projetando? Rapaz, o cara acreditou. Ele ficou fazendo o Hélio o tempo todo. Acreditou no Lula Mandela, mano. Agora você fica assim perplexo. Como que alguém pode acreditar numa porra dessa? Tem gente... Pronto. Você sabe que tem gente na direita que acredita que Lula morreu e está usando máscara. Aí você entende por que tem gente da esquerda que acredita que o Lula ia ser paz e amor. É a mesma boçalidade. É a mesma boçalidade. É coisa assim. Aí... Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço.